Fala galera, oi nós aqui de novo no DCS hoje pessoal, o título deve ser bem claro aí CCIP, vamos fazer um outro lançamento aqui com a outra aeronave que eu tenho no DCS Estamos no mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS Vamos fazer um lançamento CCIP nesse álbum que está aqui na sua tela Vamos usar o F16C Viper, como vocês podem ver ali Duas MK82, duas MK82 Lá no A10 nós jogávamos só uma, aqui nós vamos ter que lançar duas, não tem jeito não Aqui é a caça, aqui o padrão é outro, bora lá Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá um joinha, se não gostou pode dar o dislike Mas o principal, compartilha o vídeo É, DCS hoje, F16C Viper, vamos fazer um lançamento CCIP Naquele esquema, apontou, atirou É o lançamento mais fácil do DCS aqui Só ver se está tudo ok aqui É, que essas atualizações do DCS, todo mundo sabe né Toda vez que atualiza alguma coisa, eles quebram alguma coisa Fazer o que né, bora lá Let's fly, vamos voar O nosso alvo está logo ali, a nossa esquerda pessoal Vai ser rapidinho Sobe barata Vamos queimar o dinheiro do contribuente aqui Só alguns segundinhos aqui Beleza Só pegar altitude Eu quero chegar lá no ovo, mais ou menos 15 mil pés Master arma Deixa eu ver o que eu tenho em adiantar Só pegar uma altitude aqui Que eu não quero ninguém barulhar na minha cabeça Beleza Sai Lançamento simplesinho pessoal Opa Que que foi o DCS Foi só começar a gravar Começou a dar tic-tac Deixa eu passar a boa e ponte ali Beleza Olha filho Os caras estão afim de estragar minha gravação Deixa eu subir aqui Ai 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 Impulsei que eu vou ter de abortar aqui Ó Que coisa Vai desse jeito Vai desse jeito Vou voltar a baeza Foi só começar a gravar Começou a dar tic-tac Né criatura Difícil Nosso e-ponte está ali a 30 milhas Coisa rapidinho pessoal Só passar para Master arma Modo AG Ele já cai direto aqui no CCIP A configuração aqui Não vou mexer em nada Só vou pegar duas bombas aqui E Da Enter Eu vou Eu gosto de deixar essa tela aberta aqui Para ver se o armamento desceu Deixa eu ver aqui Está no modo case 3 Modo CCIP Olha que negócio Apontou ou atirou Mapa de nevada O mapa mais lindo do DCS A hora aqui 5 horas da madruga Horas o lua 13 É isso mesmo 5 horas A lua ali E voar nesse mapa aqui é bom demais Somente quando a lua está baixa assim Você vê essas sombras assim Fica lindo demais Deixa eu parar de conversar fiado aqui pessoal Deixa eu acelerar aqui Ih já está no limite A ideia é dar uma passagem só Que eu tenho só duas bombas A ideia é não errar Vão acertar bem na cabeça desse cara aqui Copiou? Bora lá CCIP Apontou e atirou naquele negócio Não precisa nem ligar nada Coisinha simples 14 milhas Deixa eu só Ih era para chegar lá com 15 Já estou com 20 Conversando fiado Deixa eu tirar a potência aqui Eu vou descer com 4 alto Rapa de nevada Mão do CCIP Vou jogar duas MK82 Tudo ok Tudo ok Estou com 8 Estou com 7 Ó Está um pouquinho para a esquerda Estou com 6 Vou descer com 4 Alto Na verdade eu vou descer com 3 Já foi para 5 Já foi para 4 4.5 4.4 4.2 Descendo Ok A área do alvo já vista O losango ali no solo Olha lá Eu vou tirar o losango lá do solo Para ele me atrapalhar com o alvo Já estou vendo 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 o alvo Bomba descendo Eu sei amor Espera aí que eu vou te dar um docinho Espera aí Ah não acredito Errou mané Errou filho Errou ou não errou? Espera aí Deixa eu ver um F7 aqui Ah Errou nada Acertou na cabeça Sai daí criatura Olha aqui Não quer sair não Ah é Para cima Achou 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 Errado Deixa eu voltar lá F16C Vai pé Esse aqui é o queridinho dos coroas Não tem um que não passou a vida pilotando uma aeronave dessa Olha aqui Está queixando Meu Deus do céu Só mostrar para vocês ali Estou sem o zoom aqui Vou tentar dar uma pausa Ah pelo menos na pausa está funcionando Espera aí Espera aí Vou dar uma pausa Ó Ó Gaguejando Exê Ali ó pessoal Vem na cabeça do cara Ó Ó no mouse aqui Ó no meio da tela Ó Pegou? E se eu subir aqui Antes que eu passe vergonha aqui Foi só colocar o Winnie Vídeo para gravar aqui O trem começou a gaguejar Deixa eu subir aqui Passinho né pessoal Tem jeito não A ideia do vídeo era isso mesmo Apontou e atirou Naquela esquema Gostou do vídeo Pode dar o joinha aí pessoal Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Descesso hoje Lançamento CCIP Apontou e atirou Mapa de nevada O mapa mais lindo do DCS Eu vou ver se eu posto um vídeo agora Do F-18 E do F-15 Air Strike Se até lá estiver funcionando O negócio lá não resolveu ainda Daquela esquema pessoal Compartilha o vídeo Dá um joinha aí Valeu Fui Vem Fui Passinho Lançamento Obrigado.